Não está passando. A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O golo de Éder deu os portugueses à vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. E a equipa será recebida amanhã na Alemanha, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar festa aqui em Direto de Paris.